Música Olha, esse evento é de suma importância para a minha vida, para a vida de Nelson Gonçalves e para a vida de Chico Xavier. Nós estamos falando de personalidades importantíssimas que fizeram parte do nosso cenário cultural e que levaram o nosso nome do Brasil para o mundo inteiro. Então, eu quando vi a capa da revista com o selo do Nelson Gonçalves, quando eu vi a medalha com a cara do Nelson Gonçalves, feita em bronze, vi o diploma com o selo, gente, é fantástico. Sinceramente, estou emocionada, muito emocionada mesmo. Quero agradecer ao Cal Titaneiro, a toda a sua organização, porque eu não esperava que fosse tão importante, tão bonito, tão bacana como está sendo. Música